Vamo lá, vamo tentar, essa é a nota boa. X-Go! Isso! O ligrou? Não, o POU! Cuidado! Tá? Saí tanto ter diário Só pensava no trabalho Pro boteco que eu já sofri, gay NCD Que o papão falei com o chapa Que só de mulher já preparou mais três Se aproximou um viajante não queria conversar Mas vacilei e ele se apresentou Tinha uma jaqueta estampada Cada estampou uma estrada Uma história que ele passou Me foi falando sem parar E eu passei a perguntar Você não sabe o que ele me contou Depois que entrou uma morena no boteco Já te melhorou o ego e ele não avançou Mas e aí? Isso não é postura Tome em solto, não perdoa E ele me falou Uma mensagem que me fez fechar os olhos Esquecer de todo o tempo e aliviar a dor Meu coração ainda bate por ela São as ondas do mar Que levam o meu amor Preciso ver se ainda estou na tela Eu procurei no mundo inteiro E é pra lá que eu vou Meu coração ainda bate por ela São as ondas do mar Que levam o meu amor Preciso ver se ainda estou na tela Eu procurei no mundo inteiro E é pra lá que eu vou Saí do trânsito sediado, só pensava no trabalho Viu botar no meu, já sofri, gays Eu nesse tempo pro balcão falei com o chapa Que só de melhor ele preparou umas três Se aproximou um viajante, eu não queria conversar Mas vacilei, ele se apresentou Tinha uma jaqueta estampada, cada estampa uma estrada Uma história que ele passou Foi falando sem parar e eu passei a perguntar Você não sabe o que ele me contou Depois que eu tomo a morena no boteco Já te melhorou o ego e ele não avançou Mas e aí? Isso não é postura Começou, tu não perdoa e ele me falou Uma mensagem que me fez fechar os olhos Esquecer de todo o tempo e aliviar a dor Meu coração ainda bate por ela E são as ondas do mar que levam pro meu amor Eu sinto que saí que estou na tela Procurrei no mundo inteiro e é pra lá que eu vou Meu coração ainda bate por ela E são as ondas do mar que levam pro meu amor Eu sinto que saí que estou na tela Procurrei no mundo inteiro e é pra lá que eu vou O que a gente me quis o que aconteceu? Viajando pelo mundo, o que foi que aprendeu? Nas ruas precisamos de muita proteção Esqueceram que um dia todos nós fomos irmãos Queria entender o tipo da garância para tentar prosseguir Com pouco de esperança então me diz porquê O que foi que aconteceu? Viajando pelo mundo, o que foi que aprendeu? Meu coração ainda bate por ela Meu coração ainda bate por ela E são as ondas do mar que levam pro meu amor Eu sinto que saí que estou na tela Procurrei no mundo inteiro e é pra lá que eu vou Meu coração ainda bate por ela E são as ondas do mar que levam pro meu amor Eu sinto que saí que estou na tela Procurrei no mundo inteiro e é pra lá que eu vou Boa, boa, boa Boa